Lula tem o direito ou não tem o direito de dar entrevistas à Folha de São Paulo? Esta é uma questão. A outra questão mais importante que esta é, a Folha de São Paulo pode ou não ser calada ao querer fazer entrevistas com pessoas que estão presas? Então, são duas questões. Aparentemente, é a mesma questão. Por outro lado, tem uma outra questão ainda. Agora, essas duas dizem respeito ao direito. E tem uma outra questão que diz respeito à política. É que, será que quem, o ministro que proibiu que fosse feita a entrevista com o Lula, não estaria ele próprio, sem querer, salvando o PT? Porque, pensa bem, a essa altura do campeonato, ninguém sabe o que pode dar uma entrevista do Lula. Ninguém sabe. Pode ajudar o Haddad e pode simplesmente desgraçar o Haddad ao canalizar todas as baterias da direita contra a ideia de que o Lula está falando da cadeia. Ninguém sabe a reação. Ninguém tem as... Nós nunca tivemos um presidente preso em época de eleição. Principalmente em uma situação dessa onde o presidente é popular. E principalmente em uma situação dessa onde muitos brasileiros estão de novo fazendo um voto plebiscitário. Então, a ideia de que o PT está sendo prejudicado por isso, nós não sabemos se é verdade. Talvez o PT esteja sendo ajudado por isso. Agora, voltando para a questão jurídica, a defesa tem razão ao dizer que está havendo censura à imprensa. Está havendo uma censura grave à imprensa. Por quê? Por quê? Porque apesar da lei dizer que os detentos não podem dar entrevista, esta mesma lei já teve precedentes imensos. Todo sábado e domingo tem jornal aí na televisão, jornal escrito ou fantástico, fazendo entrevistas com detentos. De repente não pode mais porque é o Lula. Então também aí tem um outro problema, que é o problema de que nós vivemos durante muito tempo, 20 anos sobre ditadura e de 1985 para cá, toda vez que a gente sente o cheiro de alguma censura, já vem direto a ideia de que, peraí, censura nunca mais. Epa, peraí, estão restringindo o direito de fala. Toda a intelectualidade, todos os jornalistas, todos os professores que têm um mínimo de bom senso, sempre defende a liberdade total de imprensa. Porque uma sociedade calada é uma sociedade perigosa. A sociedade calada é uma sociedade perigosa. Eu não gosto de nada calado. Aliás, eu não gosto nem de trocar. Quando a pessoa está conversando comigo, fala assim, olha, isso aqui é segredo. Não, então não me conte. Ah, isso aqui é uma conversa privada. Peraí, você e eu somos pessoas públicas. Estamos conversando sobre assuntos públicos e a conversa é privada, então não converse mais comigo. Sabe, eu não gosto de nada escondidinho. Não gosto. Eu tenho um pavor da paranoia gerada por situações fechadas. Então, realmente, eu gosto de viver num mundo onde a informação seja a mais livre possível. Agora, se tem a lei que proíbe do Lula falar, porque ele é um presidiário e o presidiário não pode falar, então nós temos que ver aí por que é que durante todo esse tempo da República nós nunca cumprimos essa lei. ninguém é cerceado em entrar numa prisão aí e pede lá pro juiz, o juiz dá e o cara faz um livro sobre o prisioneiro. Isso vem pra televisão. Então, a verdade é que criou-se uma situação aí com o Lula que está fazendo com que todo dia os juristas do país fiquem de cabelo branco pra pensar situações pra resolver isso. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de depois de tantos precedentes com outros prisioneiros, agora, na vez do Lula, principalmente não sendo um prisioneiro, porque já se prendeu, gente que assassinou, já se prendeu gente que matou, não sendo um prisioneiro desse tipo, agora vai se cercear. Então, calma lá. Calma lá. Então, por que todo esse histórico de precedentes e agora com o Lula, não? Como também é muito chato, é extremamente chato, e olha que eu não sou lulista, e nem sou petista. Aliás, eu não compactuo com nada que o PT fez na roubalheira que fez. Não compactuo com nada. Acho que foi uma traição à esquerda. Mas, nós temos que admitir a seguinte coisa, né? O processo que fez o Lula ficar preso foi muito rápido em relação aos outros processos. Então, houve, houve uma preocupação de tirar o Lula da jogada. Houve uma preocupação. Eu não estou dizendo que não deveria haver. Deveria haver. O bom é que todos os processos fossem rápidos como foi o do Lula. E a culpa do Lula estar preso não é do Sérgio Moro. A culpa do Lula estar preso é do Lula. Ele cometeu o delito. Tá? Ele cometeu o delito. Ele que se deixou pegar. Tá? No mínimo. No mínimo. Né? Ainda que ele fale ah, eu sou inocente. Bom, você é inocente, mas então é burro. Porque não previu que as coisas estavam caminhando para esse lado. Aí não é inocente. Claro. Né? Mas, cá entre nós, gente, essa história de criar censura prévia a essa altura do campeonato não me cheirou bem. Né? Embora, na minha opinião, censurar o PT nessa altura do campeonato para que o Lula não fale é até bom. Né? Até bom. Porque o Haddad está ficando com a parte boa do discurso do Lula. O Lula na cadeia é capaz de lembrar que ele é, enfim, prisioneiro por corrupção. É isso.